Oi pessoal, eu estou aqui nesse fim de ano, nas culminâncias do meu reino vegetal, investida pelo poder da minha coroa do Burger King, no meu trono e flávio, para ordenar que vocês sejam imensamente felizes no ano que vem. E que perigo é ser o último, então por isso vamos ser um pouquinho mais tolerantes com aquelas pessoas nada a ver, que às vezes, sucks, ok? Vamos deixar pra lá. E, então vamos aproveitar esse ano imensa e intensamente. E também, ver se a gente consegue fazer um enorme esforço pra ter só aquilo que seja do bem, que venha do bem e que se expresse através do bem a mente. E, então, eu vou deixar duas frases pra este ano que vem. Uma do grande filósofo aqui do nosso reino, o imortal, né? Jorim Ramone. If you can find a reason to forgive, then you found a reason to live. E mais uma pro ano que vem. I hope you have the time of your life. De um dos meus grupos sérios aqui do reino, o Green Day. Bye bye, happy 2012.